Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Tudo mudou, você quis não saber O que eu ouvi errado, o meu erro foi ver Que está ao seu lado, só estaria Ó, para de cozinhar, para de cozinhar Cozinhar Tira a mão! Tira a mão, que eu vou encostar Mas por que você se levantou com o meio? O que é que isso vai diferenciar? Não sei, isso é uma pergunta muito difícil É fácil e é difícil, entendeu? Eu queria falar para você o seguinte Você entrou aqui namorando lá fora, certo? Eu queria saber, tipo, se rolar uma coisa, eu e você que vem Como você pretende agir, entendeu? Por exemplo, isso aqui dentro É um lance que é muito aqui dentro Não é porque rolou, eu não estou ganhando a palavra Mas não é porque rolou aqui, vai dar certo lá fora Você sabe disso E, pô, exemplo de outro vídeo, olha É isso que eu te falei aqui a dia Eu falei, aqui dentro você tem que fazer o que você está Falei, entendeu? Eu não falei nem sobre mim, você lembra? Falei, pô, puxando para o meu lado Falei com você, ele me faria Entendeu? Pois é, porque assim, é... Eu sempre tive muita liberdade, desculpa Eu tive muita liberdade de fazer sempre o que isso Minha mãe nunca me prendeu de nada Ela sempre me deu liberdade O que acontece? Eu nunca gostei de viver nessa vida de solteira, de voar só Eu nunca fico com a minha careta sozinha Nunca, nunca curti nada Então, eu vim, foi o que eu falei Eu fiquei encantada com você Mas eu vim me relacionar por um beijo seu Não é uma coisa para mim que vale a pena, entendeu? Você mora num lugar completamente diferente ao meu Não, a questão não é essa O lance pior não é isso, não É que aqui dentro, os sentimentos, as coisas são diferentes, entendeu? Tipo assim, porra, você fica com uma pessoa Se ela fora, nem outro dia você pega e desliga a porra do celular Porra, não quer falar com a pessoa, beleza Aqui não, aqui você convive 24 horas, entendeu? E aqui dentro você se sente muito mais carente pela fora, porra Não é? O que você pensa sobre isso? Eu nunca passei por uma situação dessa Também não, porra Só que tem um lance, eu nunca passei, mas E nem eu te falei, meu Vem mais perto Eu já te falei Eu sou um cara que eu respeito pra caralho Na boa, não sou de sair ficando, porra Não sou muito seletivo no que eu faço Então, assim, porra, não vou chegar Sou aí em ser de Campos, cara Não, 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 não Pera aí, pera aí Eu tô num pensamento meu que eu não posso perder, sério Eu não lembro o que eu falei De Campos, que é foda mesmo Tu vem comigo Eu não faço nada pra ver como é que ela me quer Porque eu sou de Campos Campos já me deu o que eu precisava esse ano, bro Boa, moleque Tu vai perdendo pra mim Pera aí Pera aí Vou lembrar agora Ah, esqueci Não, o que eu tava falando Eu tava dizendo Que é a troca de quê? A troca de uma atração Que a gente vai ficar Você ficou encantado Ficou encantado Entendeu? Aqui dentro Eu falei Pô, não vou ficar com ninguém na primeira Nem na segunda semana Vou esperar Mas tem uma atração lá dentro Beleza, eu fico Se roubar lá fora depois ou não Isso é interessante Meu, tem muitos fatores que contribuem pra outra ou não Entendeu? Tipo, distância Essa parada, isso aí não rola Nem, pô Namorei ela nessa distância Tipo, a distância, gente Ela morava num estado e uma e outra Pô, a gente via sempre Entendeu? Isso aí não é um ano Isso aí não Não tô nem falando entre eu e você Falando que a distância em geral É difícil essa Mas não é, pô É tanto Por um lado é tranquilo Eu já passei por isso Só que tipo assim Aqui dentro Eu falei A carência é baixa pra caralho, cara É foda Bem espírito É isso que eu te falei Porra Se você entrou Pra mim Já é o Pô, é o perfil de mulher que eu gosto Entendeu? Qual que você botou O perfil seu? É, amor Ai, Rodrigo Mas minha situação é tão complicada Eu não tô aqui te falando Pô, vamos picar Tô trocando uma ideia Tô trocando uma ideia Não tô com tudo isso Tô trocando uma ideia Aqui dentro, como eu te falei, é um jogo, você tem que pensar em nossa história. Acordar aqui dentro mesmo. Aqui dentro é muito estresse, é muita convivência toda hora, entendeu? Pode ser que olhe legal, pode ser que não olhe. Por isso, a gente sempre está preparado para não... Sempre está preparado para acontecer coisa ruim, coisa boa, entendeu? Mas sua atração comigo foi o quê? Ponto. Não, foi o quê? Eu sei que a gente ficou atraído em quem? Não, a primeira coisa fisicamente, sem dúvida. Sem dúvida. Jogou um gelo aqui. Jogou um gelo aqui. E é isso, André, pode falar. Não, é isso, pô. É porque eu tenho muita... eu levo muito na minha vida que eu faço com os outros por contarem por nós que você, então... Bom, exatamente por isso que eu estou de falando essa parada, de namorado, eu fico de falar, olha isso, gente. Mas pelas frustradas, pelas coisas que vem acontecendo, pelas coisas que eu sou ruim, acredito que eu não tenho mais namorado. Eu não vou opinar sobre isso, eu não vou opinar sobre isso. Vamos lá. Obrigado.